Papai, já passou a jogar de Camille, boneco demais, jogava no mid e vira em main ela no top. Fripe deles já dando a ideia pra galera aí, apesar de ser bem difícil de aprender no começo. É, então, se eu pegar aqui vai ser a fome dela, a fome dela, a brome. Mas é um boneco que eu posso pegar também pra dar uma gastada, igual o Atrox. E isso aqui, mano? Mano, o cara tá selecionando uma alfate mid, cara. Ai, meu Deus. É blind pick? Que da hora, mano. E fica f***, tá ligado? Esse boneco aqui, eu sabia jogar. Seis anos atrás. Vamos ver agora como é que tá. Ô, Nark, tá com a casa. É esse aqui, né? Bora dale, bora dale. É o cavaleiro que joga a casa? É o cavaleiro. Me beitaram. Eu tinha quase certeza que era o dinossaurinho também, mano. Vamos ver se você clicar com essa p***. Que isso, mano? HP do Nark é muito baixo, mano. Holy shit. A vaga de electro... Electroquilt. Não é tão ruim, não, pô. Dá pra usar. Eu dou list. Fica tranquilo. Eu sou red. Então, é o quê? É um caim. Caralho, eu perdi XP. Meu Deus do céu, cara. É, dá pra ver que eu entendo bastante de top lane, né? O que é de XP, velho? Isso é inaceitável, mano. Era pra pegar dois. Muito antes aqui, ó. Ah, com mega não. Nem consigo ver direito onde tá a marca, brother. Deu da lixo, mano. É. Não, 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 não. O cara não vai dar TP, velho, é sério isso? Ah, eu não consigo ver onde está a marca Boa, caraca, ele tem TP ainda, esse safado Meu Deus, ele gastou? Mano, cadê esse cara, velho? O que está acontecendo? É bom, né? É, deu uma pegada pra tu, hein? Pode chamar o Kainzada Ah, olha como ele vem Ei! O E tomou um buff há um tempinho atrás, né? Se eu não me engano De ataque speed Tá, emite sem ult Tem um Ard aqui, mano Eu podia ter matado esse cara, eu joguei mal Ah, mano, o Kainzada pode vir, né, Brad? Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, não foi tão Na ult, o cara flechou, pô Eu demorei um pouquinho Você está em apuros, hein Minha querida fiorinha Ah, morreu Roubou Que desgraceiro, hein A CC Blue também Aí ele é a ult Aí é foda Isso aí é falta de costume Toma Velho, ele se aronga, velho Mano, que isso, velho Tá, vou me matar pra esse cara Tô bem suave Meu Deus, que crime Ô, capeta Cadê o Mailing pra dar uma nota pro meu NAR Ele é o único que eu aceitaria a nota de NAR E aí Não, não, não O que é que eu estou falando? Não é que eu estou atendo? me falaram aqui que você vai numa de singe de pp e o mais criminoso do brasil, verdade? não, eu só vou pegar singe se for um matchup de boa, eu não vou ser osso, galera gente que creme meu deus eu pulei no milho sem querer foda quando pega, pega, né que trata? vei eu pulei no milho sem querer eu pulei no milho sem querer eu pulei no milho sem querer eu pulei no milho sem querer